Amor, eu quero sentir o teu perfume Amor, quero curtir felicidade Amor, quero sentir o seu teu ciúme Amor, quero viver na desastre A vida é festa ou é alegria Deixa a tristeza de lado e vem me abraçar O que nos resta é fantasia Tem que sucesso, chamei, meia-se É que as estrelas, amor, é a vida ilumina A felicidade da gente é uma semente plantada no ar É que as estrelas, amor, é o sol de verão É o som de mil tambores batendo nas mãos e nas mãos Amor, eu quero sentir o teu perfume Amor, quero curtir felicidade Amor, eu quero sentir o seu teu ciúme Amor, eu quero viver na desastre A vida é festa ou é alegria Deixa a tristeza de lado e vem me abraçar O que nos resta é fantasia Tem que sucesso, chamei, meia-se É que as estrelas, amor, é a vida ilumina A felicidade da gente é uma semente plantada no ar É que as estrelas, amor, é o sol de verão É o som de mil tambores batendo gostoso no seu coração Amor, eu quero sentir o teu perfume Amor, eu quero curtir felicidade Amor, eu quero sentir o seu teu ciúme Amor, eu quero viver na amizade A vida é festa ou é alegria Deixa a tristeza de lado e vem me abraçar O que nos resta é fantasia Tem que sucesso, chamei, meia-se É que as estrelas, amor, é a vida ilumina A felicidade da gente é uma semente plantada no ar É a que as estrelas, amor, é o sol de verão É o sol de mil tambores batendo gostoso no seu coração É a que as estrelas, amor, é a vida ilumina A felicidade da gente é uma semente plantada no ar É a que as estrelas, amor, é o sol de verão É o sol de mil tambores batendo gostoso no seu coração Simba! Para de sorrir se não te agarro Se eu te pego assim sorrindo não te largo Pera, 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 pera e, pera, 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 pera e, pera, pera e, pera, 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 pera. Tá pensando o quê? No meu falecerio de areia Tem a lua cheia de cerveja Tá pensando o que eu sou de ferro Pra te ver sem te querer Ou tá pensando o quê? Se te pego, não te largo Se te agarro, não te deixo Mas sempre o que te desejo Vem aqui me dar um beijo Se te pego, não te largo Se te agarro, não te deixo Mas sempre o que te desejo Vem aqui me dar um beijo Para de sorrir se não te agarro Se te pego, acho um sorrido, não te largo Pera aí, pera aí, pera aí Tá pensando o quê? Tá pensando o quê? Pera aí, pera aí, pera aí Tá pensando o quê? Tá pensando o quê? No meu falecerio de areia Tem a lua cheia de cerveja Tá pensando o quê? Eu sou de ferro pra te ver sem te querer Tá pensando o quê? Se te pego, não te largo Se te agarro, não te deixo Mas sempre o que te desejo Vem aqui me dar um beijo Se te pego, não te largo Se te pego, não te largo Se te agarro, não te deixo Eu sempre o que te desejo Eu sempre o que te desejo Tá pensando o quê? Tá pensando o quê? E aí, pera aí, pera aí Tá pensando o quê? E aí, pera aí, pera aí Vazil, vazio, vazio Legal Vazil, vazio, vazio Vazil, vazio Vazil, vazio Vazil, vazio, vazio Vazil, 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 vazio Vamos lá! Vamos lá! Todo dia é de festa na Bahia E o trem vira tirar alegria E o coroa ilumina Salvador Todo dia festa em Salvador E o coroa ilumina Salvador Todo dia festa em Salvador E o coroa ilumina Salvador E o coroa ilumina a ver a minha pausa Uu! Uu! Beleza! Beleza! Domingo. 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 Domingo negão. Vamos lá. 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 Domingo. Domingo. Vamos lá. 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 a todos vocês, com carinho do nosso território.